Oi gente, tudo bem? O romance As Ondas, da Virginia Woolf, é um dos mais experimentais da autora. Ele foi publicado em 1931 e é composto por sete solilóquios. São sete personagens diferentes, sendo que o sétimo é um personagem meio misterioso. Essa tag consiste em sete tópicos inspirados nos sete personagens do romance. Quem taguiou a gente foi a Cláudia, da Mulher que Ama Livros. E a tag foi criada pela Fran, do Livros e Café. Pronto para o primeiro tópico, Dê? Muito pronta. Vamos lá. 1. Bernard sentia amor à literatura. Um livro sobre livros. Bom, eu pensei num livro do Orhan Pamuk, sabe? O escritor turco. Na verdade, eu nunca li nenhum livro dele, mas me chegou esse livro que chama O Romancista Ingênuo e O Romancista Sentimental. E ele fala um pouco sobre a leitura e sobre o papel que a leitura tem hoje no mundo. E é muito lindo, são seis conferências. E ele fala muito sobre o compromisso que se tem com a leitura, sabe? Uma maneira de você ler, ele parte lá do ensaio do Schiller, que é a poesia romântica, é a poesia sentimental, uma poesia ingênua é a poesia sentimental. E aí ele fala sobre as diversas formas de você ler uma obra, né? Uma forma talvez um pouco mais ingênua, em que você não mergulha tanto, e uma outra forma em que você se envolve sentimentalmente, que você se deixa levar pelos mitos. É bem bonito esse livro, incrível. Que interessante, eu vou procurar. Bem legal, bem legal. Eu, o livro que eu trouxe pra falar, é um livro que eu já falei no vídeo 3xZambra, é um livro do Zambra, que não foi publicado no Brasil ainda, editoras, publiquem esse livro incrível do Zambra. É um livro de ensaios, que chama No Ler, que o Zambra fala sobre a relação dele com os livros, e sobre uma relação livre e despretenciosa com os livros. E tem ensaios muito legais. Os que eu mais gostei até agora, eu não terminei ainda, são os que ele fala dos livros que ele leu na escola, e que foram traumáticos, porque ele acha que a leitura, como ela é feita na escola, às vezes ela pode traumatizar as crianças. E, de certa maneira, eu concordo um pouco com ele. Eu tive alguns traumas. Eu tive alguns traumas. E aí ele fala desses livros que depois, mais adulto, ele retomou, e aí foram, de fato, experiências muito diferentes, transformadoras, e também eu gosto muito dos ensaios em que ele faz a genealogia dos livros, assim. Eu li tal livro, que me levou até tal livro, e antes dele eu tinha lido tal livro, que tem um livro aqui que é parecido, ele faz essa grande árvore genealógica, assim, dos livros que são importantes pra ele. Eu fiquei com muita vontade de fazer isso. Dá vontade, né? Eu fiquei com muita vontade também. De mapear. É. Legal. E é um livro sobre livros super bacana. Pena que não foi publicado ainda em português, mas eu tenho esperanças. Ah, não. Agora que eles publicaram os contos, quem sabe, próximo de ensaios. Exato. Quem sabe eles não se animam, editoras. Bom, número 2. Susan, Sentia a Paixão pela Natureza e a Maternidade. Um livro sobre ser mãe. Certo. Eu achei esse tópico difícil, e eu vou dar uma roubadinha. Vocês sabem que de vez em quando eu dou umas roubadinhas nas tags, né? Eu não lembrei de um livro, eu lembrei de um poema que é lindo. É um poema do Drummond, que chama Para Sempre. E esse poema tá no livro Lição de Coisas. E é um poema que fala, basicamente, a ideia dele é que mãe não deveria nunca ir embora. Mãe não deveria morrer, não deveria desaparecer. E o poema é tão lindo. Que lindo. E uma vez, num dia das mães, num almoço na casa da minha tia, eu li esse poema. E aí a minha mãe, a minha tia, a minha avó ficaram emocionadas e tal. Que lindo. Eu lembrei desse poema. É muito lindo, gente. Eu também dei uma roubadinha, porque eu tive muita dificuldade de pensar em livros que tinham uma protagonista, que era uma mãe, assim, marcante. E achei isso meio problemático. E aí eu pensei num livro, que é um livro que minha mãe gosta muito, e que fala sobre ser mulher, e no meio dele tem alguns trechos que falam sobre a maternidade. E eu acho um livro muito legal, que é Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Piccolis. Píncola, Píncola, Píncola. Pín, Pín, Pín. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Cara, Píncola, Píncola, Clarissa Píncola. E é um livro que fala sobre o papel da mulher por um ponto de vista bem holístico, assim, bem antroposófico. E eu gosto muito desse livro. Então, me veio esse livro. Tem uma questão com os arquétipos, né? Os mitos dos arquétipos femininos. Legal. Muito interessante. Bom, pergunta número 3. Meu celular trancou, estou abrindo. 3. Roda se sente diferente em relação aos outros. Um livro com um personagem diferente dos padrões. Bom, eu acho que eu já até comentei em alguma tag esse livro, eu não tenho certeza. Mas eu sei que tem, acho que tem uma resenha dele no Instagram. Tem uma resenha dele no Instagram, que é o deslumbramento de Low This Time. da Marguerite Duhá. Um livro que não foi reeditado ainda, mas que é fácil de encontrar em Cebos. E que eu acho maravilhoso. E a personagem é muito fora dos padrões, assim. Ela é... Essa menina é uma menina meio autista, muito diferente, assim. Muito... Muito diferente e muito linda. Muito legal. Que legal. Você sempre fala desse livro, né? Eu amo esse livro. Bem marcante, né? Eu lembrei de um livro que eu li recentemente, de uma autora contemporânea, brasileira. O livro chama Esquilos de Pavlov. A autora se chama Laura Herber. Foi publicado pela editora Alfaguara. E é um livro que fala sobre artistas, artistas visuais, artistas plásticos. E artista, às vezes, é um serzinho meio freaky, meio esquisito, meio diferentão, né? Eu sei porque eu trabalho com eles, também sou artista, tô no grupo aí de malucões. E todos os personagens do livro, nossa, são muito esquisitões, gente. E são, assim, personagens esquisitões, mas com um certo humor, meio... meio escrachados, às vezes. Assim, é um livro que eu gostei muito de ler. Eu não sei se é um livro que vai... vai dizer muita coisa pra quem não tem um interesse específico em artes, em arte contemporânea. Mas, assim, eu adorei ler, eu gosto de ler autores contemporâneos também, vocês sabem disso, autores brasileiros contemporâneos. Então, pra mim, foi ótimo. Mas eu nem fiz resenha desse livro, porque eu acho que, talvez não seja um livro que tenha um alcance grande, assim, não tenha uma trama especialmente incrível. Então, eu acho que é uma leitura mais específica pra quem gosta de arte contemporânea. Se você gosta, vai lá. É, isso é interessante. Quem sabe? Quem sabe, quem sabe? Quem sabe? Bom, é... Número 4. Neville tinha inquietações sociais e ideológicas. Um livro que, após a leitura, dá vontade de fazer algo pelo mundo. Qualquer um do Walter Gouman. Tipo, o fazer algo pelo mundo, nesse caso, é tipo, leia Walter Gouman. Obrigado, Walter Gouman. É, e não só isso também. Quando eu termino um livro do Walter Gouman, eu não sei, eu me sinto uma pessoa melhor, uma pessoa afim de tornar o mundo um lugar melhor. Eu não sei, eu acho que ele tem uma visão muito, no fundo, otimista, assim, sobre o homem. Eu acho que os livros são tristes, são melancólicos, né? São, às vezes, tem momentos muito, muito doloridos, assim. Mas, em geral, eu acho que a visão do Walter Gouman é muito amorosa, é muito otimista, é muito solar, assim, sobre o homem. Então, eu sempre saio querendo fazer alguma coisa positiva pelo mundo, assim. Nossa, eu fui por um outro lado. Ah, é? É, eu pensei em um livro que, pra mim, foi muito dolorido, assim, foi muito difícil e que me fez, tipo, meio que acordar, assim, sabe? Que foi o Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Ai, que livraço. É um puta livro, é um dos melhores livros que eu li na minha vida. É maravilhoso. E eu acho que, depois que eu li, eu fiquei com mais vontade de fazer algo pelo mundo. Não sei. Eu entendo, eu entendo. Foi muito marcante quando eu li Vidas Secas, também. A baleia, quem não lembra da baleia? É boa lembrança também, né? Cinco. Sou eu ou você? É você. Jeanne era uma mulher sensual, preocupada com aparência e com namorados. Um livro chiclet. Cara, difícil. Acho que você também teve dificuldade, né? Sim, gente. Porque eu não leio chiclet. A gente não gosta de chiclet. É difícil. Eu, quando eu era mais jovem, eu li bastante até aqueles livros da Marian Rice, Melancia. Acho que eu li só o Melancia, na verdade. Porque eu sei que tem vários outros. E o Diário de Bridget Jones eu também li. Eu vi os filmes. Sério, gente. Eu vi todos os filmes da Bridget Jones. Ah, sabe um que eu li, que é bem chiclete, mas que, tipo, eu não recomendo, assim. Não é um livro que me marcou, tipo, o Diário da Princesa, sabe? O Diário da Princesa. Eu li quando eu era bem jovem. E aí, o que a gente vai dizer, né? Eu pensei muito e eu pensei que, de certa forma, tem algumas autoras que ocupam esse lugar pra mim hoje, entendeu? E no caso seria a Miranda July, que eu tô bem animada pra ler o romance novo dela, que tá saindo agora. E acho que ela meio que ocupa, de certa forma, esse lugar, mas, assim, ela não carimba aqueles mitos que a gente... Não, é. E a temática dela não tem a ver, necessariamente, com essa mulher, né? Em conflito com os relacionamentos e tal. E com a... né, assim... Mas eu entendo, essa transposição que você fez foi interessante. Sim, é uma transposição. Gente, eu não tenho o que falar, eu não leio chiquilito e, assim, mas eu vi os filmes da Bridget Jones, serve? Sei lá, eu tenho carinho pela Bridget, mas eu não leio os livros, gente. Sei lá, não é muito curta pra gente ficar lendo também coisa que a gente não quer muito ler, sabe? Não, não, não precisa. Seis. Seis. Vou lá. Louie era inseguro por ser estrangeiro. Um livro de sua estante numa língua que você não entende. Não tenho nenhum. Você só tem livros que você entende. Gente, eu só tenho livros que eu entendo. Um, eu não vou comprar livros numa língua que eu não entendo. Pra mim, essa pergunta é um pouco surreal. Dois, eu nunca ganhei livros numa língua que eu não entendo, porque eu acho que seria muito bizarro presentear alguém com um livro em língua, não sei lá. Não faz muito sentido, né? Não faz muito sentido. Então, gente, eu não tenho. Eu tenho um livro numa língua que eu não entendo, que foi um livro que eu roubei desse sentido da minha bisavó e que eu achei que eu devia guardar, porque tinha muitas anotações dela. E o livro parecia interessante. Aí eu falei, ah, vou guardar e quem sabe um dia, né, eu entendo, eu encontro alguém que entende. Pode ser. Ah, será que essa pergunta também está fazendo referência aos livros bilíngues? Porque aí eu tenho alguns. Por exemplo, o Davi Suáva Ciemborska tem o em polonês. Aí já é outra coisa. Eu tenho livros de poesia em árabe, mas assim, sempre edição bilíngue, com o português do lado. Então agora é que me ocorreu. Então eu entendo, eu entendo o livro. Enfim. Engraçada essa pergunta. Engraçada essa pergunta, é. Fran, nos explica essa pergunta. Número 7. Percival é o único personagem que não tem fala direta. Os outros apenas comentam sobre ele. Um livro que todo mundo leu, mas você ainda não. Bom, gente, todo mundo vem pra mim e fala, você ainda não leu O Pintacilgo? Você não vai ler O Pintacilgo? Por que O Pintacilgo? E eu não li O Pintacilgo ainda. E O Pintacilgo está do lado da minha cama. E você não leu O Pintacilgo? Não. Eu vou ler. Eu vou ler. Você vai ler? Vou. O livro que eu ainda não li e que todo mundo leu, e que é um livro que eu cogito ler, eu já falei isso em outros vídeos há muito tempo atrás, por que eu não pego e leio o livro? Porque eu tenho curiosidade sobre ele. Jogos Vorazes. Lê, li! Eu quero ler Jogos Vorazes. Eu tenho vontade de ler a distopia da geração atual? Por que não? É. Eu rompi esse preconceito. Mas eu ainda não peguei pra ler. Poxa. Essa foi a tag As Ondas, sete perguntas pra sete personagens. E a gente vai taguear dois canais. O canal J Pluft. E o Mundo de Morpheu, da Julie. Espero que vocês se animem a responder a tag, a gente vai adorar ver as respostas. E você aí, se você gostou do nosso vídeo, dê um joinha, se inscreva no nosso canal, e siga a gente nas outras redes sociais. No Instagram, no Snapchat e no Facebook. A gente se vê por lá. Comente aqui embaixo, a gente adora ler. Um beijo. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.